O ex-ministro da Saúde, na conversa online, disse que há legislação que garante que estados e municípios comprem e vacinem a população contra a Covid e que as vacinas são seguras. Eu acho, Ari, que temos quatro vacinas que já podem pedir o uso emergencial no Brasil. Uma chinesa, uma russa, uma americana e uma inglesa. Todas estão na fase 3 dos testes finalizados e podem pedir seu uso emergencial. Agora, o mais interessante de tudo é que, neste ano, o Congresso aprovou uma lei, a Lei 14.006, que diz que uma vacina autorizada no exterior pode ser aplicada no Brasil sem aquele trâmite de 60 dias da Anvisa. Basta pedir para a Anvisa, comunicar à Anvisa, que, por exemplo, essa vacina que os ingleses estão fazendo. É uma vacina americana, da Pfizer, e já está registrada na Inglaterra. Consequentemente, por essa lei nossa, brasileira, ela pode ser aplicada aqui. Então, vamos supor assim, aí em Pato Branco, eu soube que o prefeito Zuck quer comprar vacinas. Essa ele já pode comprar e já pode aplicar aqui no Brasil em 72 horas. Só comunicar à Anvisa. Claro, eu não seria assim tão irresponsável dizer que o Zuck pode ir lá comprar. Tem que ver se tem a vacina, né? Eles estão vacinando os ingleses, por enquanto, né? Daqui a pouco vai ter uma vacina inglesa que está sendo testada no Brasil e que provavelmente os ingleses vão dar autorização lá. É a vacina que a Fiocruz dirige aqui no Brasil. Ela imediatamente pode ser aplicada no Brasil, num prazo de 72 horas. Só comunicar à Anvisa. Eu acho que uma chinesa, da Sinovac, que no Brasil é dirigida pelo Instituto Butantan de São Paulo, também já deve ter autorização na China e, consequentemente, pode ser aplicada no Brasil. Então, Ari, eu estou muito otimista que nós comecemos o ano vacinando os brasileiros. O ex-ministro disse ainda que não há o que temer, pois os fabricantes usam tecnologias tradicionais comprovadas e também tecnologias de ponta para produzir as doses. Vamos pegar a vacina chinesa, que está mais avançada até agora. Ela usa o método tradicional. Você pega um vírus que não pode mais provocar a doença, você pega um fragmento de vírus vivo e introduz no organismo. Ele não pode provocar a doença, mas ele ensina o corpo a produzir anticorpos para combater os vírus. Essa é a vacina chinesa. E agora temos outras tecnologias muito mais avançadas, como essa que a Inglaterra está aplicando agora, que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Eles utilizam um fragmento do genoma, do gene do vírus, do RNA do vírus, e fazem isso se multiplicar dentro do corpo humano, produzindo anticorpos em alta quantidade. Mais de 90% produzem anticorpos. Uma vacina é eficiente e é aceita no mundo inteiro quando produz mais de 50%. E eles estão produzindo acima de 90%. Então, são vacinas seguras, muito eficazes, e que precisam agora ser produzidas rapidamente. E aí